Para de Senhor, para todos, a gente pensou em gincana bíblica, falar para eles estudar o livro e depois fazer as perguntas para eles poderem estar respondendo sobre este livro que eles estudaram. Nós pensamos em várias coisas, colocamos aqui teatro, utilizando as crianças com os personagens, eu acho que elas acham muito bacana, visuais românicos, livro de estrada, sobre teatro, que eu amo muito aquela passagem do Moisés, para ser uma bebida das crianças, então eu acho muito bacana. Rapaz, Senhor, irmãos, como as meninas falaram, só complementando, para um estudo bíblico para criança, tem vários métodos que a gente pode estar usando para atrair a atenção delas e que elas consigam assimilar o máximo de aprendizagem possível. Nós podemos usar o visual dos personagens da história bíblica, teatro, utilizando elas mesmas, elas mesmas representam cada personagem da história, primeiro a gente prepara elas para isso e depois elas colocam em prática. A linguagem corporal também, que a gente como contador, muda o tom da voz de acordo com o personagem, isso também prende muita atenção delas. Fantoches também, louvores temáticos, escolher um louvor que fala do tema da história que a gente está aplicando, e jogos também para memorização, jogos de perguntas sobre a história para memorização do estudo bíblico. Não sobrou nada para falar, mas o mais importante é que a criança participe, ela tem que participar do processo. Se ela não participar, vai reter o aprendizado. Então, quando ela coloca a mão na massa, o aprendizado é total. Os dois minutos já foram. Muito obrigado. Nós podemos fazer isso aqui através de filmes, a gente pegar filmes de acordo com o versículo bíblico, de acordo com o estudo, e podemos, o que a maioria falou, em questão de, quando fala de aprendizado de criança, é usar visual, é usar fotógrafo, até mesmo através de um teatro que nós vamos estar apresentando para vocês aqui agora, tá? Ah, lá, essa dinâmica, tá, gente? E a dinâmica que a gente vai fazer está no Hebreus 11, o primeiro versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Né, gente? A fé é uma coisa misteriosa. Tem coisas que acontecem com a gente, é pela fé que a gente vai vencer, né? Eu passei com o processo aí, porque é rapidinha, em 2019, tive câncer de mama, nas duas mãos. Então, assim, pros médicos eu estava morto, mas pra onde, pra onde, às vezes, eu estou aqui. Então, é a fé e a ação. Né, porque se eu fosse olhar pros médicos, eu não estaria aqui. Bom, então, hoje nós vamos estar trabalhando sobre a fé. Imagina isso aqui, uma situação difícil, e vocês estão vivendo em casa. Tipo algumas situações que nós já conversamos em particular. O tempo vai passando. Para, deixa a tia falar. Aí, as coisas, às vezes, se tornam pior. Imagina que esse papel é a situação sendo construída. Né, aquelas discussões que vocês me botaram. Aquele problema. Aí, situação vai cada dia mais se estruturando. E quando parece que está tudo numa boa, quando parece que está tudo perfeito, De repente, você fala assim, ah, agora já serve pra alguma coisa, né? Tia, vai falar o quê? Um chapéu? Isso, já está virando um chapéuzinho. Mas não é pra você usar. Eu posso falar? Ótimo, amor. Lá na minha casa, eu tenho uma situação muito ruim. Então, aqui, nós vamos aprender como vencer a situação em nome de Jesus. Tia, tia, tia. Meu pai bateu, minha mãe não bateu. Ele importa. Tia, tia. Lá na minha casa, não tem arroz, né? Nós vamos, além da fé, usar a atitude pra resolver esse problema. No finalzinho, você me procura, tá bom? Agora, você imagina que isso aqui seria uma casa sem um alimento, um casamento, com agressão, né? Aí, quando você acha que está tudo certo, de repente, ó, começa a entrar, também se embarcaça. De um lado, do outro. O que vai acontecer? Pode mudar? Vai. Se a pessoa não tiver fé. Mas nós, como nós temos fé, nós olhamos pro alto. Patrícia é o autor e consumador da fé. Ele vem nos referendo. Nos dá vitória. Por quê? Chegou o alimento. Cristo no barco. Milagre. Chegou o alimento. O casal o quê? Venezuela. Venezuela. Vai muito bem. Cristo no barco. Tudo vai muito bem. E passa o temporal. Muito bem. Muito bem. A habilidade está ensinando várias outras coisas para seus pequeninos, né? E a Gico, no nosso caso, é a Gico que vai ensinar o violão. Também no método de liderança, a gente pensou na rotatividade do líder na patrulha. Para oportunizar cada criança, né? Nós ficaremos responsáveis por oito crianças, no máximo. Então, é até o que a gente faz lá no nosso destacamento. A gente troca de líder, né? Para dar oportunidade para cada um. Tem uns que são mais para frente, né? São mais mandão. Ou que são mais retraídos. Mas até os que são retraídos, eles têm a oportunidade de liderar, de aprender e desenvolver até do jeito deles mesmo, mais quietinhos a tomar frente nas coisas. Falei, obrigado. Trazer uma brincadeira que possui um ensinamento espírculo. Levando a criança a entender a palavra de Deus através da brincadeira. Porque toda brincadeira, ela tem que ter um objetivo. A criança não vai chegar ali e brincar por brincar. Ainda mais quando se trata de igreja, de exploradores do rei. Toda brincadeira tem que ter um ensinamento. Ela tem que aprender algo para aquele tipo de brincadeira. E vocês acham que vocês vão ficar sem brincar, né? Todo mundo de pé. Mas, por favor. Vamos lá, gente! A brincadeira que a gente vai usar é a do... Não tem gente sentada ainda. Vai ter alguma aplicação de penalidade. É a do morto-vivo. E nela a gente pode aplicar o quê? Dizer que morto serve para quê? Morto reage a alguma coisa? Então, para tudo aquilo que é contrário que a palavra de Deus ensina, nós estamos mortos. Por exemplo, o morto abaixa, né? E o vivo de pé. Se falar assim, fofoca! Só tem gente que ficou viva que pode... Olha! Então, nessa hora, é a hora de você introduzir para a criança que, olha... Fofoca, xingamento, tudo morto, aí abaixa. Para a criança entender que dentro desse processo, tudo que não é benéfico e tudo aquilo que vai me tirar da comunhão com Deus, não tem que estar morto para ele. Então, é uma forma muito interessante das crianças aprenderem brincando sobre a palavra de Deus. Então, vamos, só para encerrar... Briga! Show! Gosta de briga! Principalmente com o inferno, né? É, então... É, então... É, muito bem... É, então é isso... É, então é isso... É, então... Pessoa da patrulha... Baleque de Gabi! Nós estamos falando aqui sobre desenvolvimento de dança, e uma das formas de fazer isso é o que o nosso líder fez. Ele passou o comando de uma atividade para que o membro da patrulha pudesse fazer. Eu estou aqui porque o meu líder delegou. Você vai lá, eu vou se desenvolver a dança. Então, isso é um tipo de atividade que a gente pode fazer também com as crianças. Outra forma, por exemplo, a brincadeira lúdica que vai explorar esse lado de liderança, e nós relacionamos aqui aquela brincadeira de seguir o mestre. Então, a criança vai brincando, os outros vão seguindo, e ele vai estar ali à frente dando alguns comandos. Então, isso também é bastante interessante. Criar uma identidade visual para o líder. Ó, quem for o líder vai usar o chapéu do comandante. Então, ele vai ficar aguçado para usar aquilo ali, porque é bacana, é diferenciado. Então, é uma forma de estimular também, e até para ajudá-los a, de alguma forma, quebrar alguma timidez, alguma forma assim. E a liderança também, né? É atuar alternadamente, periodicamente, então, sempre dar oportunidade para que todos possam estar à frente, para falar, para fazer alguma atividade, para dar algum comando. E criar também um organograma, de forma visual, com as atribuições. Colocar todas as crianças. Vamos identificar qual é o papel do líder. Vamos colocar uma figura, uma imagem, colocar algumas escritas, alguma forma lúdica, que dá para eles entenderem bem qual é a atuação do líder. Compreendido? Sim, senhor! Para ver se ele aprendeu, perdi. Legenda por Sônia Ruberti